Esta calda com sabores bem brasileiros, deixa suas sobremesas mais bonitas e ainda mais gostosas. E é muito fácil de preparar. Bora para a cozinha? Para a calda nós vamos precisar de açúcar, água, leite de coco e uma pitadinha de sal. E para o coco queimado, este belo coco. E as quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Descasquei o coco, mas não retirei esta parte mais fina, marrom. Como eu vou dourar, nem precisa. E eu vou passar nesta parte média do ralador, que normalmente a gente usa para ralar queijo. Eu acho que esta espessura fica ótima para o meu preparo. Se você quiser ou gostar, pode passar na parte mais grossa. Distribui o coco nesta assadeira mais larga e já vou levar ao forno, que está pré-aquecido. Eu gosto de trabalhar no forno baixo, tenho mais segurança. Se você quiser ir mais rápido, coloque no forno médio. Mas tem que ficar de olho. De vez em quando, vire o coco para ele dourar todo por igual. Depois de tirar do forno, virar algumas vezes, o coco seca e começa a dourar. Mas ainda tem que dourar por completo. Então vou virar mais uma vez e levar ao forno. Quando o coco ficar todo dourado e lindo assim, tire imediatamente da assadeira e transfira para uma vasilha, para ele esfriar. Ou pode continuar escurecendo e ficar amargo. Com o fogo ainda desligado, coloquei o açúcar na panela. Vou colocar a água no centro, com cuidado. E vou mexer delicadamente, só para misturar. Água e açúcar misturados, só agora eu liguei o fogo e no fogo baixo. E eu vou mexendo sempre delicadamente até começar a borbulhar. Começou a borbulhar, aumentei o fogo para o médio. E agora sem mexer, vou deixar até ficar com cor de caramelo. Aquela famosa cor de guaraná. Que tal aromatizar a calda com especiarias? Como o anis estrelado, por exemplo, ou até a pimenta do reino. É só colocar no preparo, antes de entrar com o leite de coco. A calda já chegou na cor de caramelo. Vou acrescentar o leite de coco. Diminuir o fogo e vou deixar reduzir um pouco. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha. Curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Já desliguei o fogo, porque a calda está na consistência ótima. Lembra que depois que ela esfriar, ela vai engrossar um pouco mais. E para equilibrar todos os sabores, uma pitadinha de sal. E esta lindeza, super perfumada, já está pronta para usar. Se quiser, pode até misturar o coco queimado na calda antes de servir. Mas servidos separados, fica bem mais bonito. Você pode guardar a calda de coco queimado na geladeira e usar sobre sorvetes, bolos, pudins e outras sobremesas. E pode até misturar no leite quente. Que tal? Até a próxima.